e aí oi é com você mesmo que eu tô falando olha que jogo americano lindo esse vai ser o nosso passo a passo de hoje a primeira parte nós vamos fazer uma aula ao vivo na página do cantinho da aracy às 20 horas nessa terça feira dia 20 de fevereiro de 2018 quero te convidar a vir assistir com a gente tem o link aí embaixo vem vem comigo tá bom te espero a e eu vou te falar uma coisa aproveita e vem para o grupo que tem o link aí também o grupo costurices no cantinho da aracy aula no facebook.com barra cantinho da aracy às 20 horas vem tô te esperando beijo até lá tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom